Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tudo, eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário e hoje estamos na rua Lopes Trovão, essa é a sala em L, olha o tamanho dessa sala olha que legal, aqui, essa varanda que é o único apartamento desse prédio inteiro e tem uma varanda desse tamanho, o vizinho até tem uma varanda mas é pequenininha, esse aqui ó, é enorme, olha que legal, bacana né? vou mostrar aqui pra você, do lado direito nós temos a porta de entrada social aqui fica a porta da cozinha, são dois quartos e eu vou mostrar uma obra que a proprietária fez que também foi muito inteligente, esse quarto aqui você tem ar-condicionado vista pra sua varandona e aqui em frente o banheiro social boxe blindex, chuveiro elétrico, sanitário, doce higiênica, pia em mármore armário embaixo da pia e espina aqui no quarto nós temos um tamanho bem legal quarto bem grande, ventilador de teto, vista aqui pra varanda também e uma coisa que eu achei muito legal eu acredito que deveria ser um quarto e um banheiro de serviço né? a proprietária reverteu pra dentro desse quarto aqui então virou uma suíte com closet aí, banheiro, pia, chuveiro, cadê chuveiro o armário fica aqui, o ar ali e o legal que você tem tudo isso aqui de quarto muito bacana né? vamos lá, vamos conhecer a cozinha agora porque ainda tem área de serviço e parte dos fundos ainda passando aqui pela cozinha temos aqui ó, entrada de serviço, pia e mármore a cozinha ela é dividida em dois espaços, você pode usar esse pedaço aqui também tanto que a proprietária usou aqui com a mesa aqui você tem uma área de serviço coberta um varal de teto e ainda tem esse espaço aqui fora que também só você vai ter olha isso legal né? clica aqui embaixo, agenda uma visita conosco e não perca essa oportunidade já faz uma oferta tchau, tchau